Neste vídeo vou revelar as principais curiosidades do pássaro galo de Campina. Continue comigo até o final do vídeo, pois todas as informações são importantes e você vai aprender alguma coisa nova, ou seja, ele é um dos pássaros mais lindos do Brasil e da região do Nordeste. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Vida no Campo. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Muito obrigado! Agora vamos lá! O galo de Campina é um pássaro muito admirado e apreciado no Brasil, não só pelo seu canto que é belo, lindo, melodioso, principalmente no amanhecer, como pela beleza de sua plumagem, é de colorido vivo. Ou seja, sendo uma das principais aves de cores chamativas e brilhantes encontradas em território nacional. O galo de Campina ainda assim é conhecido por diversos outros nomes em diferentes regiões do Brasil, como o cardeal do Nordeste, cabeça de fita, campina, cabeça vermelha e capimá. No entanto, o galo de Campina é um passeriforme da família Traupidaide, e seu nome científico é Paruaria Dominicana. Em tradução livre, o termo paruara significa pequena ave vermelha e cinza, em tupi, e dominicana, do latim, faz referência às vestes de monges dominicanos. Mas também sendo chamado popularmente em inglês de Red Kovler Cardinal. Além disso, o galo de Campina é apreciado e muito admirado, pois ele é dono de um dos cantos mais belos do país, e podemos ouvi-los principalmente no amanhecer dos dias de seu período reprodutivo, além de ser considerado um dos mais lindos pássaros do Nordeste e existentes no país. Sua música melodiosa torna o galo de Campina muito atraente e admirado por todos nós, ou seja, ele tem um temperamento amigável com os humanos, e não é à toa que ele tem uma tendência a ser dócil, além de despertar a curiosidade de muitos criadores e amantes de pássaros, e o mais curioso que o macho e a fêmea do galo de Campina cantam. Ou seja, durante o período de reprodução tem um canto bastante forte e completo, tendo aproximadamente 12 assobios que são fortes, lentos e consecutivos. Porém, fora deste período eles cantam, mas o canto não é completo, sendo chamado de meia-voz. Já em cativeiro só não costuma cantar durante a muda. Todavia o mais importante na sua identificação é a cor exuberante da beleza de sua plumagem, que é de colorido vivo, plumagem de cabeça vermelha, curta e ereta, sobretudo na nuca do macho. As partes superiores e cinzentas, exceto o dorso anterior, que é composto de penas negras no ápice e brancas na base, o que dá ao conjunto um aspecto escamoso de negro e branco. Seu dorso posterior e coberteiras superiores das asas manchadas de negro, a maxila anegrada e a mandíbula cinzento clara. Entretanto, o macho possui o vermelho da cabeça mais escuro do que o da fêmea. Já os mais jovens apresentam as partes superiores pardo-anegradas e garganta ferrugínia, e mede cerca de 17 centímetros de comprimento, sendo que, o galo de Campina é um pássaro originário do interior do nordeste brasileiro, porém às vezes pode ser encontrado em outras regiões, como no sudeste, por conta da interferência humana. Ainda vale ressaltar que o galo de Campina no período de reprodução, eles vivem estritamente aos casais, sendo extremamente fiéis a um território, defendido pelo macho. E costuma fazer seu ninho arredondado em forma de tigela, e cada ninhada geralmente tem entre dois e três ovos, no entanto a fêmea choca os ovos quase que exclusivamente, mas em casos esporádicos o macho participa da incubação durante turnos temporários, tendo de dois a quatro ninhadas por temporada, mas porém na região da Caatinga, nordestina só se reproduz uma vez no ano, no período chuvoso. Os filhotes nascem após treze dias, onde eles é alimentados pelos pais até que esteja pronto para deixar o ninho. Sendo que seu habitat preferido, como já foi dito acima, é um dos pássaros mais típicos do interior do nordeste do Brasil. Ou seja, habita mata baixa rala e bem ensolarada Caatinga e beira de rio Cerrado, onde são vistos pousados, à procura de alimentos e avidamente as fontes de água, tanto para matar a sede como para tomar banho. Muitas vezes em bando, mas no período de reprodução vive aos pares. Dentre das predileções alimentares do galo de Campina, estão as frutas da região, nordeste, como por exemplo, seriguela e caju. Mas também pode esmagar e se alimentar de sementes como gramínea. Já a alimentação em cativeiro do galo de Campina é composta basicamente pelo alpiste. Você também poderá fazer uma mistura de sementes, especialmente arroz com casca, paínso, milho moído, aveia descascada, girassol e linhaça. Outros bons alimentos são as verduras, como couve, almeirão, agrião e mostarda. Sendo que em seu habitat natural costuma viver em média, cerca de 15 a 20 anos. Mas desde que consiga uma boa alimentação constante. Entretanto, em cativeiro quando bem cuidado ele também pode chegar até 15 anos de vida. Ainda vale lembrar, que somente criadores com registro no Ibama poderão ter exemplares legalizados em casa. Como já dissemos anteriormente, o galo de Campina é considerado uma das aves mais lindas da região do Nordeste e principalmente do Brasil, título concedido pelas suas cores chamativas, que formam um contraste esplêndido entre o vermelho vibrante e o cinza, muito popular por sua beleza e canto ao amanhecer. E especialmente seu nome científico faz referência às vestes de monges dominicanos. Isso demonstram sua popularidade e homenageiam a ave. E você? O que pensa ou sabe sobre esse belíssimo pássaro? Fique à vontade para conhecer o restante do conteúdo de nosso canal. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais para todos os seus amigos conhecerem esse lindo e incrível pássaro, o galo de Campina ou cardeal do Nordeste como é conhecido. E principalmente, fazer sua inscrição em nosso canal para receber mais conteúdo como esse. E não esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante para nós, fica com Deus veremos nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.